Música Sou filho de cachaceiro Me criei no vestimento Me procura não achando distante A impureta que eu vou a todo o vento Sou filho de cachaceiro Me criei no vestimento Me procura não achando distante A impureta que eu vou a todo o vento Cachaça não dá feira Mas sempre derruba a gente Você deve se atrapalhar É quem sabe a do que eu sinto Corro bebendo a cachaça Quem é o fraco se arreta Só bebo tatuzinho, cacalinho e alcatrão Os outros vão da barra com batida de alemão Só bebo tatuzinho, cacalinho e alcatrão Que foi o controle da barra com batida de alemão Oi, 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 oi Pachão, quando eu fiz Vai subir e ajeitar o meu sangue Só sair Solificado em cima Eu sou filho de cachaceiro Me criei no vestimento Me procura não achando distante A impureta que eu vou a todo o vento Sou filho de cachaceiro Me criei no vestimento Me procura não achando distante A impureta que eu vou a todo o vento Cachaça não dá raseira Mas sempre derruba a gente Você bebe e se atrapalha É quem sabe a do que eu sinto Corro bebendo a cachaça Quem é o fraco se arreta Só bebo tatuzinho, cacalinho e alcatrão Que foi o controle da barra com batida de alemão Só bebo tatuzinho, cacalinho e alcatrão Que foi o controle da barra com batida de alemão Beijo